Amigo, salve, salve! Quem tá falando aqui é TH e tive uns dias aí de rima, uns dias de glória, uns dias de luta E tem aquele dia que você não acorda muito bem, né? Mas mesmo assim você quer superar os seus limites, você quer encostar, você quer fazer a diferença E aí você vai, cola na batalha não muito bem, naquele dia que não é o seu dia Você acaba ouvindo uma coisa aqui, sendo cobrado em outra ali E você pensa assim, pô, eu podia ter dormido sem essa, né? Na verdade não, você que está lá porque você ama a batalha E hoje a gente separou umas paradas assim Os MCs que foram pras batalhas e se deram mal, ou seja, talvez não tava no seu dia ou alguma coisa assim Deixa aquele like aqui antes de começar a ver, por favor, mano, faz muita diferença aqui pra gente E no final vamos trocar aquela ideia, bora de vídeo? Você não é o caramelo, antes fez e antes você perdeu o puto brigadeiro Vai achando que tá doce, então... Legal, eu tô preparado, assim como você, quero deixar o meu legado Então já venha com o ferro engatilhado Mas tamo no faroeste, então vai ser junto, troca Pô, 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 saquei primeiro, você já deitou Parceiro, eu não sou pistoleiro comum Eu tô ligado que você também tá preparado, mas é bumbum Nesse momento você sabe que morre com bala do facção, bumbum E é que você vai bater na porta do inferno, ó o cão, bumbum Esse daqui é pra ver você deitar, nem no zelo que eu tô preparado Mas aí tem muito que você preparar, quando o bagulho é no solo sagrado Pô, pô, batalha. Agora aqui se situa OTO é o demônio da caçanha, hoje você perde pro anjo da rua, ó Anjo da rua, meu parceiro, aí ficou bem treta Nesse anjo da rua, poder ser encarnado, eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não avianta, porque agora eu morço o que seria o teu trabalho Nem precisei tocar sete trombeta, ganhei a batalha com quatro paspalhos Por isso que nessa batalha agora eu não abacalho Você toca a 7ma trompeta, por isso agora não manho detalhe Você toca a 7ma trompeta, só que apanha com as suas punchlines Mano, eu acho que as suas punchlines pra mim não serve O que eu quero fazer nesse mundo, as bíblias e escrituras não escrevem Caralho, se essa sai da hora ficava legal, acha que serve É por isso que eles conseguem entender quem que fala e quem que faz rap Quem que faz rap, quem rime e quem escreve Seu dor rimado te amascando, então te observe Sabe por que? Você perde a luz e eclipse Bíblia chama o Gênesis, tá aqui seu apocalipse Mas o que eu tentei falar pra você? Você falou da Nevis, olha que vaguinho louco Tem que você fala do set, olha que vaguinho louco Tem que você fala de Johnny, olha que vaguinho louco E o agrão é o que? Fofoqueiro que fala da vida dos outros Quero saber de mais nada porque ela já segue Se essa quer volta, tá bom pra nós Quando tira a sua vida, cês escutam o bumbleque Quando o Anel que eu estudo é bumbleque, meu mano Agora a cara se liga, sabe quando o fã escuta é bumbleque Quando o Mãe me transformou minha vida E aí, mano, sabe que agora eu tô puto Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto É, aí se você continuar assim, destruindo eles A achar que o Padre é que é xinga No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o Papa Gringa E aí, mano, agora você fica nisso É só o trigo que pode usar marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado Puti, padalu e viton Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro as mentais de batalha E a pira chussada Pega pra cima, mano Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai Tem as roupas e o gripe por ser o bastante Mano, cês sabe agora que cê tá fudido Com a roupa e o gripe, o dinheiro no quarto O preto, o peito, o peito, o peito Tenta fazer, tem mais ver, mano Agora percebe que você tá igual O chifete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Seu guarda é lá bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá apanhando Eu esporto a moda E espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo Pega o seu kit Mande ele de volta Lá para a perfeite Para que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Não aguanta A gente não toca e anota Me mira, não erra E vê se você foca O Capitão América Vota no idiota Vou enfiar no seu rabo Seu escudo patriota E fota o que eu nasço Fica tranquilo Que no papo Eu falo que eu posso Edição 300 Pra nós é diferente Você falou correto Porque nós é muita gente Pra meu time Eu vou ser vitorioso E aqui eu mostro Que eu vou ser mais cabuloso Faz isso o dia inteiro Cê não lanço a brava Mas quando chega o Hulk Cê sabe que o Hulk esmaga Eu sei que tem alvo E tiro nessas costas Eu sou o rap Não sou o crime Não sou o Jeff Dummer O Jeff Dummer Tá no seu time Tá me entendendo? Dá pra ver na sua cara Que cê tá perdendo Se é um cachorro nat Se é louco uiva Hulk Só pra quem é É uma mulher branca e ruiva Hulk Sigo Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar Isso não te matar Cometi o amor pra me matar nessa batida Que o amor foi o primeiro que salvou minha vida Pra perder a paz, o amor eu tô descalço Alguns anos atrás Mas pra mim, cê tá falando bosta Só tá tendo dito pela contra-proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou a moral de olé não batou com o tiro nas costas Esse peito com o de sampa, o famoso mantraque Você falou quem que vai salvar Sinceramente, cê tá de negócio Essa rima aí é mais antiga do que você beijando o horóscito Se você não me engano, se você não me engano Se você quer ligar, eu já quero você Se você quer ligar no meu mano Que na minha frente você vai tremer Esse cara veio Tá no cu dos curiosos Eu sou elegante Eu invejando o horóscito Não é mais antigo que tu apoiando pro cante No primeiro não viu nada No segundo não viu nada Só me levando mesmo pras ideias Pra tu me levar na caminhada Vem pra trofa do Leleu Vem pra trofa do Leleu Posso apanhar pro cante Só que não puxa a Muel Vem pra trofa do Leleu 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 Oh 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 my God 40 segurança? Tá achando que é forte? Ah 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 Só narigudo, nariz maior do que o Dorosa Ah 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 Com todo respeito meu mano, você não é forte, não tem segurança, é que é sujeito homem Se quiser pular mão na mão, não é esporte O moleque- package do do doce, que serão comigo é da minha quebrada Sinceramente essa rima é piada Cê tá ligado que é uma furada Você falou do nariz do Orochi, você tá ligado que cê só faz média O nariz dele é muito grande, mas não é maior do que a sua Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem, animo o pai, distribui pra cada um, pra eles fazerem o freestyle Aê, seu capaço, seu capaço, arranca a fata, eu vim arrancar teu braço Toma um speed no kite, toma um speed no kite, toma um speed no kite, toma um speed no kite Toma um speed no kite, toma um speed no kite, toma um speed no kite, toma um speed no kite E toma forte lá em do join Isso não é que você tem lei, faz um rap, isso é por lei, sabe que eu não me curtei Sério mesmo, você já tá até bagunçado, eu fiquei pensando como você vai melhor improvisado Porque você tá capando, o que vai ser amassado? Juro, me reporra, você queria apanhar pro prado, mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então está tranquilo, papai outro favelado, porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas eu vou parar em Niterói, eu me concentro, sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento, olha quem me fala que eu tô amassado, o Johnny cara pra dentro Vou parar em Niterói, não se vende, eu vou lá na batalha do cut ao kit, não quis se pede Se eu pede que eu tô no beat, eu vou bater no Tonic, esse pé até me kit Se eu for um homem vai, não é competente Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente O seu estroco, enquanto eu fazia a cima na boca, já nasceu o outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho, nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez, se não o no céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter quem, a ideia é louca, experimenta esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza, eu quero ver depois o otário, não ter essas suas cabeças Falando de dente de boca, essa aqui improvisada, é o que tem na boca, você que coloca pra disparar Tá ligado, dentro da sua casa, você vem amassado Palmas pra essa batalha, o Flávio da Brasileira É isso, você tá acabado, né mano? Você embrulha Você tá ligado, meu mano? Pode pra que você é imaturo, só vou que eu rasturo Não é presente, eu tô espancando, ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro, antes, depois, durante mesmo Mano, agora você tá moscando, tá mais perdido do que eu mesmo Tá pagando de que é o cara, falando da semana passada Sobre ele ter uma vitória, meu parceiro, você ganhou porque eu dei uma gaguejada Se é o bala, então ganha de mim agora Só que você tá folha, perdido igual procurando mesmo, não adores Eu vou ganhar essa batalha Não, Magrão, 2x0, essa surra mesmo Não, não é surra mesmo não, meu parceiro, porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim, ele tá procurando a dor e continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho, pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse mar de monstro eu mergulho, pode falar que eu sou o Netuno e eu matei o Aquaman Palmas pra batalha É que jeito de capotar, eu te capoto no soco Até porque meu mano, cê sabe que esse é seu fim Fim de chirrinho Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim As ideias desse cara, ele é louquinho Tá fazendo as pentas daqui o bebidol pra pagar de fortinho E aí, não vem pagando o pá de maromba que você não troca Ele vai pra me capotar no soco, como eu ponho pra esse boroca? Viu como o Magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape Você é o Magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso Pode ter certeza que o Cut não Não analisa, meu Só rimando mano na hora que eu mando barras Aê, em pleno 2023, ano da evolução E o Cut tendo que pegar meme pra poder ganhar do Magrão Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024 você me alcança a alça Lança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou enterrar o Magrão num lugar especial Pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero? Ele diz que não, mas vocês sabem a verdade Isso foi 2x0 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gente, que agora é uma cadeia Abacalha, vamos botando como você vai perder essa batalha polícia Que se esse cara você tem esse fim de fronte Prepare meu parceiro que eu vou te responder Se mais muito pro meu pai tá exando Eu faço a 3 e consigo fazer melhor que você Certo legal, uau Vai levar um pau, na moral Não é a etiqueta que faz meu rap ser original Essa é a parada, meu mano, não proceder Eu sou a sua versão mais nova Bem melhor, com muito mais digição que você Tudo bem? Tudo isso, vocês tá ligado? Eu sou epicais Nessa voz, você tá ligado? Meu mano, eu digo que tá de bom samurai Vê se pode, você se pode Vim e te explode, te sacode Você é bom, tipo happy lord Eu sou melhor, tipo happy god Os que confiam no céu são como os montes de cião Eu sou o original Ele também acha que não Vou rimar no trampolão Eu sou o original Eu já ganhei em aldeia E já fui pra 2 nacional Você não vai chegar em nada Acabo contigo Tá ligado, mano? Agora você é ajoelho Por que que tô até com o Kantz? Quando tomando speed Tu copia os dedinhos dele? Eu não tô entendendo nada Tá ligado que agora Tu fuma ou tu monga? É tipo um cara que faz chocolate E ir lá e criticar o Willy Wonka Eita, vai comigo, mano? Sabe o que eu mando agora no speed? E Nicolá, volta do tempo que te mata Quando rima, né? Meu mano, chega agora Por isso que te agrediu Você até falou de vários bagulhos Mas não tô entendendo Não, 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 tá ligado? Nem, mas eu tô subindo de nível Nem, mas com a gasolina muito cara Eu nunca vou perder meu combustível Fala, tá ligado, tá ligado Eu já não, a delha Você está repetitivo Depois que eu te matar Eu sou uma garração Não, mas eu não tô falando Sabe o que é grande, louco? É sacanagem Você deve de esporte Eu sou o músico do rolo A gente me serve Que é 100% pra liderar A gente se esporte Mas você fez careta E você nunca pegou na letra Por isso que vai ganhar de mim Volta do tempo e vem na mais Chame quem assiste borboleta Volta do tempo e vem na Eu te falo Isso vai ser me descentivo É a matéria do jornal Porque eu morri Eu vou estar lá Mas vai ser por outro motivo É O evento borboleta agora Esse cara sempre fica junto O evento borboleta que eu leço é uma lagarta Saíro tirando borboleta de um casulo Esse não é o seu caso Na minha frente amigo Você é diferente Pois O lagarta não vai sair e tirar borboleta O seu caso, meu amigo Você vai se amar pra sempre Para o lagarta não é bem Por isso que eu vou te mandar pra tua casa A lagarta já é uma borboleta A julgada é o primeiro que nem você Que nos viu antes Ei meu amigo, você gostou do vídeo de hoje? Então cola com nós Agora nós já vamos falar que promessa é dívida Então já vou bater na lista do salve aqui Pra quem não sabe como funciona o salve Eu vou explicar É assim Primeiro de tudo Vamos mandar o salve pro Peuzinho O Peuzinho tava acompanhado DLK Gilk É uma coisa que eu não sabia ler Mas eu aprendi só pra rimar O Edivaldo também assiste com nós Quando posta vídeo ele vem muito veloz Parece um trovão E é isso aí quebrada Tamo aqui junto no Rimas Elaborada É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau